Olá, pessoal! Essa é a sua dose diária de Quebra-Nós. Nesse vídeo do Daily Doze, vemos um programa chamado Enviria Canvas, que permite que qualquer pessoa vire um grande artista. Você faz desenhos simples e o programa transforma os traços em uma tela bastante realista. A inteligência artificial também já é capaz de enxergar e gerar imagens através das paredes, utilizando o Wi-Fi, como vemos na tecnologia do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, chamado de RFPOSE. Ele fornece uma estimativa precisa da posição humana através de obstáculos, aproveitando o fato de que os sinais sem fio nas frequências Wi-Fi atravessam paredes e refletem no corpo humano. Aqui o vídeo do Dark Hero, mostrando como ele consegue suportar todo o seu peso sobre os polegades. Esse é Elias Zimakov, profissional do parkour, também conhecido como homem-escada. Aqui o registro do Patriox, que quis fazer uma graça ao encontrar o astro alemão da NBA, Dennis Schroeder, e acabou pisando sobre a esteira em movimento. Esse cara estava tentando lançar uma bexiga com água e acabou acertando o alvo mais difícil. Caso você não saiba, carrinhos de controle remoto profissionais podem ter uma arrancada e velocidade impressionante. Esse aqui chegou a mais de 150 km por hora, sob o controle do piloto Frank Ulbricht. Se isso está tentando capaz de cantar. Se for 50 km's eu literalmente botanou esta canal. Eu estou perdendo esse carro instantaneamente. Isso aqui bumps em questão. 1,2,1 chaf Oбыla? 9, 2,1 T HEL accidentally T có Msite 1 терremos Uhhh... Do you, like, have cupholders? Esse cara teve uma ideia questionável de trollagem em uma loja varejista e o funcionário deixou clara sua insatisfação. Isso é o que pode acontecer quando vamos com muita sede ao pote. Essa é provavelmente a reclamação mais justa de um cão que você vai ver hoje. E esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!